Música 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 Coloca o Arnaldo Música Que casado mesmo Coloca o Galvão Bueno gritando é tetra É tetra porque eu passei Música 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 Eu queria fazer um vídeo sobre isso Mas infelizmente eu não passei E é estranho nesse mundo de youtubers que parecem Rodados no cartel, na cocaína, sei lá Instagram, as pessoas estão sempre felizes A gente ter derrotas Mas derrotas fazem parte da vida Eu queria compartilhar com vocês duas coisas que eu tenho acompanhado Que tem me interessado muito Uma é o Instagram de um amigo meu chamado Salazar Que tem uma série chamada Derrotas de Ares Que ele coloca todos os pequenos problemas Que a gente tem ao longo dos dias assim E tem outro amigo meu também chamado Goiás de Brasil Que falou que vai fazer uma palestra Sobre as derrotas que ele tem na vida As derrotas fazem parte da gente A gente está num mundo que quer iludir a gente Que o tempo todo vai ser só vitória Mas isso não acontece De vez em quando No dia que você vai sair pra gravar Não vai ter sol De vez em quando você vai ter problema com o seu cabelo De vez em quando o goleiro do seu time vai ser um muralha De vez em quando o governador do seu estado vai ser um pesão Mas antes foi o Sérgio Cabral E antes foi a Rosinha E antes foi o garotinho É rio, a gente não sabe voltar Voltar Mas vamos pular essa parte Vamos para aquela metáfora do copo Que o copo está meio cheio ou meio vazio A metáfora do copo A gente tem que olhar pro copo E perceber se ele está meio cheio ou meio vazio Isso vai de acordo com a nossa percepção Mas tem uma outra metáfora também que eu acho importante Às vezes um copo que pra gente está meio cheio ou meio vazio Em outro copo Ele é mais do que transbordante Então nossas vitórias às vezes esperam muito nossas derrotas Mas nossas expectativas Impedem a gente ser feliz Porque a gente não olha nossas vitórias A gente se pauta por padrões que não são os nossos E às vezes padrões nem existem Às vezes o nosso parâmetro de felicidade não está no que a gente é Tá? E padrões estão fora da gente Numa felicidade que não existe no mundo, sabe? Ninguém é feliz o tempo todo De vez em quando a gente tem que ter derrota, né? Aliás, convenhamos Se você não teve nenhuma derrota em 2017 Você não viveu o direito em 2017 Não que você não possa chorar Esse triste ser triste que diz que chorar é a forma de lavar a alma, né? Mas também tem que olhar pra frente Faz parte ficar triste E faz parte também levantar A gente tem que contar também o que aconteceu de bom Na minha vida aconteceu muita coisa boa esse ano Eu consegui uma outra matrícula Eu tive uma gestão pra minha família Eu pude emagrecer um pouco Quero emagrecer mais, mas eu pude emagrecer um pouco Mas tem uma hora que vai ter problema Tem hora que a gente tem que bater no peito e falar que vai dar merda Acontece Problemas acontecem E a gente tem que superar Tem um conto que dizem que Olavo Bilac uma vez Alguém pediu pra ele anunciar um sítio E aí Olavo Bilac falou Ah, vence um sítio com uma sombra maravilhosa Que o diásco corre, não sei o quê E aí passou o mês e Olavo Bilac encontrou com essa pessoa E Olavo Bilac perguntou E aí vendeu o sítio? Ela falou assim Não, mas depois que você anunciou Eu vi que era tão bom Que eu não queria me desfazer dele Os nossos problemas, os nossos acertos Fazem a gente ser quem a gente é Vamos ter alguns nossos acertos E vamos superar nossos problemas Vamos plantar felicidade Admitindo que a gente tem um problema de vez em quando, tá bom? Mas se nada der certo, bate no peito, estufa aí E diz que vai dar merda Porque a vida é assim Beijo do tio Felicidade E vamos manter a resiliência Tá molhado aí? Caralhou seu celular? Eu nem sei se eu gravei Porque acho que trago Mar... Qual é o teu nome aqui, cara? É... Com você daí No comentário Não, tá te vendo pra caralho Obrigado.